Queridos amigos que acompanham o canal, mais um mega investidor lendário da Bolsa de Valores vem a público com essa pérola super bolha, ainda não estourou, meu Deus do céu, os caras querem nos deixar realmente preocupados, tá certo? Que história é essa pessoal de super bolha, então aí está quem disse isso, foi o Jeremy Grantham, né, Grantham, lendário investidor, sinalizou habitação, ações e títulos, inflação, aumento de taxas, choque de commodity como principais riscos, pomba, será que ele esqueceu alguma coisa, né, e mais uma vez a gente ficou muito feliz de novo de estar, né, conseguindo passar essas informações em um momento aí tão decisivo da nossa história e obviamente um cara como esse, né, concordar com a minha humildíssima opinião, então que coisa interessante, mas quem é ele, né, um rápido review aí no Wikipedia nos diz que ele é um investidor cofundador britânico, estrategista-chefe de investimentos da Grantham, Mayo e Van Oterlo, uma empresa de gestão de ativos com sede em Boston. A GMO tinha mais de 118 bilhões de dólares em ativos sob gestão em março de 2015, GMO viu esse número ser metade para 65 bilhões em ativos sob gestão em dezembro de 2020, tem sido um crítico vocal de várias respostas governamentais, crise financeira global de 2007 a 2010. Grantham iniciou um dos primeiros fundos de índice do mundo no início dos anos 70, então vejam aí, né, gente, sempre sendo imparcial, essa questão é muito interessante que ele já perdeu muito dinheiro, né, ao longo desse período, será, né, que ele está esperando essa crise há muito tempo, seria também, né, uma questão aí muito importante de se pontuar, tá certo? Como, né, sempre, também esses caras não falam o que acham, né, se não estão completamente comprados nessas coisas. Em 2011 foi incluído no ranking dos 50 mais influência. Então, podemos dizer que é um dos velhos, né, gente, que a gente sempre mostra aí no final do vídeo, com certeza ele sabe como a coisa funciona, mas, né, como muitos investidores aí, em final de ciclo, estão perdendo, sim, muito dinheiro. O famoso investidor, a bolha sem precedente nos preços dos ativos, está prestes a entrar em sua fase final, mais devastadora, segundo o artigo aí. O cofundador da gestora de ativos, então, disse em nota que o aumento nas ações dos Estados Unidos, de meados de junho a agosto, se encaixa no padrão de alta do mercado de baixa, comum após um declínio acentuado inicial. O que a gente sempre fala também, né, gente, aqui no canal, da questão do sniper, né, quando você tem grandes quedas, depois você tem grandes altas, mas também, quando olhamos aí pro médio prazo, né, acho que nesse caso não é longo, né, nesse caso é mais médio, porque quando a gente faz aquela comparação com o crash de 2008, realmente é muito semelhante, né, você tem, então, uma grande queda, você tem uma melhora, e aí vem, né, a segunda paulada, que é o que? É o mercado passando do medo para o pânico, tá certo, pessoal? E infelizmente, gente, eu realmente digo isso com muita tristeza, porque eu sei que isso afeta, né, a vida de muitas pessoas, de forma aí muito negativa, mas faz parte, de novo, do ciclo econômico, pessoal, não é o fim do mundo, não vamos, né, tirar aí os poucos cabelinhos que o Morfeuzinho tem, pular da ponte, não, pessoal, faz parte, né, está tudo dentro, mais uma vez, do contexto, né, de ciclos econômicos, isso ocorre antes que a economia realmente comece a se deteriorar. Então, que coisa, né, mais uma questão aí que bate muito com aqueles gráficos de 2008. Então, o Grunton, de 83, pessoal, será que é um dos velhos lá que está sempre rindo? Ah, com certeza, né, vê mais problemas pela frente por causa de uma mistura perigosa. Gente, quantas vezes não falamos disso aqui no canal, né, essa bolha aqui é a bolha de tudo, não tem um ramo específico, né, então, lá de 2008 foram os imóveis, em 2000 foi tecnologia, agora é tudo junto, ações, títulos, imóveis supervalorizados, combinados com um choque de commodities e uma atitude agressiva do FED. Então, todo o problema, né, que tínhamos aí, os bancos centrais entraram para fazer, vocês sabem o quê, né, de uma vez por todas. Todas as três principais classes de ativo, habitação, ações e títulos foram historicamente supervalorizados no final do ano passado. Gente, se tirar isso aí, sobra o quê, né? Só os títulos aí já são, né, uma parte esmagadora de ativos do mundo, né? Se colocar, então, ações e habitação, eu só não sei se a habitação ainda ganha de títulos, né? Talvez títulos ainda sejam maiores que a habitação, e todos eles aí estão com problemas seríssimos. Agora estamos vendo um aumento de inflação, choque de taxas como no início da década de 70. Para piorar as coisas, temos um surto de commodities e energia, como dolorosamente visto em 1972 e 2007, né? Entre não, né? Em 1972 e 2007. Choques de commodities sempre lançaram uma longa sombra supressora do crescimento. Pessoal, é a base de tudo, né? A indústria ali, ela precisa de energia. O coitado do cidadão médio que já paga 80% de imposto por ano, como que ele vai pagar energia, gente? É básico isso daí, né? Por falar nisso, né, pessoal, mais um final de semana aí, trouxemos matérias muito interessantes. Pessoal falando aí de novo do Fed, de será que ele vai ter coragem de aumentar 75 pontos base. Então, tudo isso que a gente está falando, gente, com mais, né? Uma coisa aí que tende a pressionar muito mais os mercados. O pessoal vai aceitar menos risco. Novidades de mercado, apenas R$24,90 por mês. Agora com boleto, com Pix, está tudo lá. E também o nosso grupinho do Telegram. Não deixem de entrar, caso passamos aí, né, por dias mais complicados. Vamos abrir, inclusive, para discussões. E não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar aqui no YouTube. Isso realmente nos ajuda bastante. Instagram e Twitter o dia inteiro postando coisas. Então vale muito a pena também nos acompanhar. Mas e aí, né? Será que ele realmente conhece o negócio? Ele é um especialista em bolhas no mercado financeiro. Ele previu no início do ano ações de referência cairiam 50% e um colapso histórico. O SP500, em um ponto de junho, caiu quase 25% antes de voltar a disparar, né? Então, a pior coisa que tem, né, gente? Para quem investe no mercado futuro, é isso, né? É um crash em parcelas. Então, ao invés de cair 50%, caiu 25%, melhorou. Aí depois cai mais 20%. É terrível isso para quem investe no mercado futuro, né? No entanto, ações dos Estados Unidos estão caindo mais uma vez, fechando na quarta-feira a quarta sessão consecutiva com estrategistas alertando investidores que o mercado não atingiu o fundo. Para Grantham, apenas alguns eventos de mercado na carreira de um investidor realmente importam. E entre os mais importantes de todos estão as superbolhas, que traz tudo isso aí que a gente falou, né, gente? Segundo ele, o colapso de uma superbolha ocorre em vários estágios. Primeiro, o retrocesso, como o da primeira metade do ano. Depois segue-se um leve rali, né? Que parece que acabou esse rali, né, pessoal? Todo dia agora a Bolsa Americana fecha no vermelho. Mas é bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Finalmente, fundamentos quebram e o mercado atinge seu ponto baixo. E aí vem o grande problema. Minha aposta é que teremos um momento bastante difícil econômica e financeiramente antes que isso seja lavado pelo sistema. O que eu não sei é, isso sai do controle, como aconteceu nos anos 30, está muito bem contido como estava em 2000 ou está em algum lugar no meio, né? Então, não podemos nos esquecer, né, gente? Que em 30, aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, uma crise que deixou as pessoas desempregadas, né, passando necessidade. E a crise atual, devido ao bichinho, né, pelo contrário, poxa, fez os ativos explodirem de valor, meu Deus. Fez as pessoas não quererem trabalhar, né, porque tem alguma rendinha extra ali. Então, foi uma inversão completa, né? Eu diria, então, que tem três exemplos. A de 30, que o pessoal realmente passou muita necessidade. A de 2000, que os bancos centrais foram lá e salvaram todo mundo. E a de 2020, né, que não apenas os bancos salvaram todo mundo, como também deram aí condições econômicas para que as pessoas nem quisessem trabalhar. Gente, isso tem alguma possibilidade de acabar bem, né? Claro que não. Cada ciclo é diferente e único, mas cada paralelo histórico sugere que o pior ainda está por vir. Certo, meus amigos? Então, fica aí mais um alerta, né, de um grande investidor, para quem tem interesse aí em opções. Pessoal, temos uma assinatura mensal. Se você não conhece nada de opções, temos um cursinho também. Tem, né, na dúvida de se não tem nenhum conhecimento. Faça o curso. Se não gostar, tem sete dias para pegar o dinheiro de volta. Todos os links estão aí na descrição. Maravilha, gente. E aí, pessoal? Um momento, né, que todo mundo xinga o Morfeuzinho, o Morfeuzinho perde inscritos. Mas não tem como, gente. Estamos aí em um momento, né, chave da nossa história, do Brasil e do mundo. Temos eleições muito importantes, não é mesmo? Que vai ou manter isso que a gente está vendo aí, o mundo inteiro, né, num caos. E o Brasil, por incrível que pareça, está se destacando positivamente. Ou vamos escolher um modelo já bem conhecido, não é mesmo? Na América, principalmente no Sul, o modelo ali da Argentina, da Venezuela, do Chile. Agora, hein, pessoal? Olha, Luzinha no fim do túnel. Os caras rechaçaram aquela constituição comunista, hein? Dois terços da população disseram que não querem. Que coisa, né? Isso porque, nossa, a propaganda que fizeram lá, meus amigos, que bom, né? Que pelo menos eles acordaram pra isso daí. Mas aqui continua, né, gente? As pecinhas aí se movendo. Irmãos Moreira Salles fazem doação milionária para mais de 20 candidatos de esquerda. Oh, my God, né? Oh, my God. Você está me dizendo que banqueiros querem a esquerda no poder? Gente, pelo amor de Deus, né? Se você não segue o nosso canalzinho, comece a seguir e entender. Pessoal, é óbvio que os ultra-zilionários aí do mundo querem a esquerda, né, gente? Querem a esquerda. A esquerda divide, né? Essas questões de raça e gênero, elas servem para fazer com que a população, um não goste do outro, né? Então, isso é sensacional, gente. Os muito ricos querem, né, um estado gordo, burocrático, que nada funciona, tá certo? Porque aí o pequeno empreendedor não tem jeito, não tem chance em uma sociedade como essa. Não é à toa que lá nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo, no ocidente pelo menos, esses caras apoiam todos os candidatos de esquerda, tá certo? Então, se você quer realmente ganhar dinheiro, gente, no Brasil principalmente, né, se você quer ganhar dinheiro, ah, eu vou começar uma empresa, meu, tá louco, né, tá louco. Tá louco. Se você quer ganhar dinheiro, não tem um pingo de vergonha na cara, é só virar aí um candidato de esquerda, você será procurado por grandes empresários, por políticos, né, velhos aí, raposas, as famosas raposas velhas, né, e aí, meu amigo, você vai ganhar muito dinheiro, tá certo? Muito dinheiro. Se você vier, então, com o papo, né, de que você não gosta de ricos, não gosta de brancos, não gosta de homem, aí, meu camarada, o estrelato é o seu destino. Maravilha, pessoal? E por falar nisso, né, de novo aí, outubro tá chegando e até a Veja, né, a Veja que hoje é abertamente conhecida por adotar ali, né, os tucaninhos, brother de Dória, camarada de Aécio, tudo isso daí, até eles estão dizendo que o Bolsonaro se apresenta já na frente do Lula. A única pesquisa, hein, gente, que ainda mostra o Lula na frente é a pesquisa que é encomendada por quem? Um gorô, professor. É tanto assim, sem vergonha esse, gente, que o Datafolha, né, ninguém acredita mais. Pô, o Datafolha falou aí na eleição passada que o Haddad ia ganhar de todo mundo no primeiro turno, Bolsonaro perdia pra todo mundo e aí foi tudo errado, né? E o povo acordou, Dilma Rousseff, lembra? Quem lembra disso aí, galera? Dilma Rousseff, meu amigo, seria a senadora mais votada do Brasil por Bidas Gerais. Desculpa, gente, tá complicado isso aí, viu? Mas é isso, né, gente? Aí ninguém acredita mais no Datafolha, eles mudaram, eles colocaram Instituto e PEC. Olha que lindo, né? E aí o Lula, né, no último debate aí, quase deu um bug lá, né, desmaiou, sei lá eu, o que que tinha ele, né, excesso de, vocês sabem o quê? E aí, mesmo assim, os caras continuam, não, ó, o Lula não tá crescendo, mas o Bolsonaro caiu um ponto, né, pessoal, ninguém acredita mais, né, até a Veja já está abrindo mão, então, pra vocês verem, imaginem como deve ser, né, a real vantagem, não se esqueçam também, que no Chile, né, foi a mesma coisa, as mídias lá estavam dizendo que a Constituição seria amplamente, né, alterada e aprovada, e o povo rechaçou dois terços, meus amigos, não é brincadeira, tá certo? E pra fechar, né, vejam o tamanho do desespero, gente, olha, o Nelipe Feto aí, né, que é o que é, eu já falei aqui várias vezes, eu nunca imaginei uma postura dessa dele, mesmo ele sendo o que ele é, com certeza, eu não vou nem falar o que eu acho, né, porque que eu acho que ele mudou tanto de opinião em quatro anos, mas ele virou assim, ó, se você entrar lá no perfil dele, né, é um defensor lulista mesmo, né, o cara, meu, é petista mesmo, é Lula, é Lula, é Lula, e aí, ele colocou aí que, poxa, não podemos, né, nos transformar nos nossos inimigos, a gente não pode ficar fazendo fake news, e aquele, aquela criatura, né, que ninguém sabe de onde saiu, o tal do Danones lá, fez uma baita de uma fake news, e ele falou, não, tem que fazer sim, cara, porque senão a gente vai perder, e aí a própria esquerda, né, está se destruindo, gente, porque não tem como, tem uma hora, né, que você tem que separar o joio do trigo, então, se você, né, acredita minimamente aí, que não deve se tornar, né, a pior coisa do mundo, você vai se opor, algumas posturas, e aí está, não vou nem ler isso daí, porque vai que eu falo alguma palavra, aí vocês sabem como o YouTube anda também, mas que coisa, pessoal, fica a minha pergunta, né, precisa saber pesquisa, alguma coisa? Não, gente, vocês realmente acreditam, né, que se o Lula tivesse qualquer chance de ganhar, os caras iam estar se canibalizando, dessa forma, pessoal, é claro que não, meus amigos, é claro que não, e aí, o nosso gráfico de sempre, estamos aí vivendo a história, até onde será que essa queda de agora vai chegar, será que vamos ganhar aí dos 60% de queda, lá de 29, ou então, hein, esse aqui foi mais pesado ainda, né, pessoal, 1.4 anos, 57% de queda, as quedas tendem a ser, né, mais curtas e profundas, assim como as altas, para nunca nos esquecermos, pessoal, é cíclico, então vejam aí as altas, né, 10 anos, 400%, então é muita coisa, não se deixem levar por esses, né, falas aí que é tudo fim do mundo, vai tudo acabar, não, é cíclico, vai cair muito, depois sobe muito, e é assim que a gente continua, né, olhando aí para as finanças. Maravilha, pessoal, e aí o que podemos fazer, então, né, em meio a tanta loucura, é estudar, é estudar, e é estudar, então, a nossa análise gráfica, continua maravilhosa, teoria de Down, um Eliott Fibonacci, tudo pelo curso aí, do pessoal da Yellow Crypto, uma galera realmente sensacional, um ano de curso, e ainda de bônus, né, um PDF aí, um e-book, então realmente vale muito a pena, gente, que todos tenham uma excelente semana, um grande abraço! e aí, um e-book, um e-book, um e-book, um e-book, um e-book, um e-book,